Olá meus amores tudo bem com vocês gente querida sejam muito bem-vindos ao meu canal eu sou a cíntia bernardes esse é o canal império do tarô essa aqui é a gostosa da leona cristina fazendo companhia para a gente aí hoje no vídeo para os virginianos então toda segunda-feira é o dia que eu gravo os vídeos para os signos regidos pelo elemento terra e vamos ver aí as orientações conselhos e energias para o signo de virgem sol lua e ascendente antes de começar eu quero trazer aqui para vocês três recadinhos importantes então me ouçam por favor é importante mesmo você bem breve tá primeiro recadinho todas as previsões para outubro já estão no canal no final desse vídeo vídeo aqui aparece um cardzinho em algum cantinho dessa tela você clica cai lá com a playlist dos 12 signos assista a gente porque outubro é o mês mais mágico do ano e as previsões para outubro vieram aí recheadas né de magia e orientações lindíssimas tá já assiste o seu signo solar lunar e ascendente caso você saiba porque tudo também é importante segundo recadinho se inscreva para nossa oficina de alquimia para bruxas serão 21 dias comigo do dia 10 ao dia 21 de ao dia 31 de outubro aonde eu vou ensinar para vocês o que eu aprendi aí de melhor nesses meus 13 anos de estudos magísticos vou ensinar rituais banhos chás garrafinhas de bruxa tudo que faz parte do universo bruxesco para você e esse é o meu presente para vocês aí que acompanham o meu canal que acompanham o meu trabalho é o meu presente de aniversário de 7 anos tá o valor é 88 reais por pessoa por pessoa e o link que tá bem aqui na descrição do vídeo então corre já garante a sua vaga e cai para dentro comigo e o terceiro recadinho é se inscreve no canal e ativa o sininho caso você ainda não seja inscrito ok agora sim bora lá para sua tiragem bora lá para sua mensagem e as cartinhas já estão caindo ó o conexão aqui com o o elemento fogo em o elemento fogo ele traz para vocês aí uma energia de paixão energia de bastante otimismo em mira só que coisa linda que coisa mais rica do mundo é o elemento fogo ele ativa né é o nosso impulso então ele nos traz aí impulsos é criativos né bastante confiança otimismo e intensidade né a outra energia temos aqui a energia do sexto que é uma energia favorável tá então é eu acredito que aqui fala de uma uma situação que estava é tensão uma situação que estava preocupante ela sendo resolvida com harmonia aí nos próximos dias tá pode ser aí uma situação em relação ao amor em relação ao relacionamento ou também ao trabalho então eu sinto essa situação que estava pegando tava preocupante tensa sendo resolvida tá temos aqui também a energia geminiana trazendo para vocês né é muito poder muita capacidade de comunicação então é um momento legal para vocês aprenderem para vocês conversarem para vocês fazerem contatos fazerem negociações é o momento que vocês podem sentir também né que vocês estão mais curiosos é buscando aí novos conhecimentos tá então segue essa linha porque vai ser legal aqui pode ser também pessoas do signo de gêmeos tá de alguma forma importante na sua vida ou mesmo é pode ser que você tenha essa energia do signo de gêmeos aí como sol lua ou ascendente no seu mapa tá a próxima energia temos aqui a casa seis então a casa seis vocês como bons virginianos né a casa seis pede prática de atividade física vambora melhorar né a saúde o que que você pode fazer para melhorar a sua saúde que 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 você pode fazer para organizar mais né a sua rotina organizar o seu ambiente organizar aí o seu dia a dia é o que que você pode fazer que pode te trazer também uma estabilidade maior então dê aí atenção a esses pontos porque eles serão importantes tá temos aqui energia do signo de leão ó então vocês estão puxando também é energias é fogo né leão é um signo regido pelo elemento fogo então leão fala de um momento aí de muita criatividade muita força muito brilho muito empoderamento e sei não em virgem mais é essas cartas aqui falam que os próximos dias eles vem aí pra vocês com borogodó bem bem borogodózinho viu borogodó aí de paixão de intensidade alguma coisa aí de uma pegadinha diferente também que vai mexer com o seu coração né e a última energia de capricórnio ó então capricórnio temos aqui né elemento terra é que pede pra que vocês é sejam realistas né então ancorem o pezinho no chão e sejam mais metódicos também tá aí os próximos dias né vai pedir aí é para que vocês sejam mais metódicos sabe cumpram uma rotina tá é isso vai ser importante também e pode ser essa energia de capricórnio também dando ou pedindo para vocês uma determinação maior né então pedindo aí que vocês sejam mais mais determinados com algumas situações que vai precisar aí nos próximos dias tá vamos ver a mensagem dos cristais para virgem sol lua e ascendente os próximos dias para virgem sol lua e ascendente me sigam lá no meu instagram roubo império do tarô que eu vou postar esta carta dos cristais vou colocar a mensagem lá para vocês se conectarem com esta frequência tá então aqui para vocês ó cristais trazendo frequência de paz olha que que delícia deixa eu traduzir aqui pra vocês conexões conexões então ó agata 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 de árvore nossa eu nem nunca vi agata de árvore quartzo branco calcita ótica um tempo de paz está chegando em sua direção mira a escolecita é uma pedra excelente para trazer paz aos relacionamentos e ajudar a melhorar as conexões dentro de grupos ou ajudar no networking com as pessoas e olha que lindo saiu ali a carta de gêmeos que é também a carta dessa energia né de network e tudo mais tá você pode estar passando por alguma negatividade precisa encontrar a sua paz interior busque um lugar onde você possa se afastar e apenas respirar você precisa reservar um tempo para você e se colocar em primeiro lugar para que a paz venha para a sua vida a sua vida certo e aí você vai lá no meu instagram robo império do tarô se conecta com essa carta e leia lá a mensagem completa é uma mensagem bem grande viu e vamos aqui para a mensagem oráculo mensagem oráculo para os próximos dias a mensagem do oráculo das sombras oráculo escuro é lindo esse oráculo gente olha maravilhoso né oráculo escuro oráculo das sombras qual a mensagem para virgem real real ó então fala da aceitação aceitação deixa eu ler para vocês as coisas as coisas nunca podem permanecer as mesmas a mudança deve ser aceita seja flexível continue caminhando mesmo com as circunstâncias difíceis não pare nem fique preso a aceitação permite que você avance mais rápido entregue o que não é mais seu entregue o que não é mais seu então virgem faça aí né uma análise na sua vida e veja o que você está segurando mas que não é mais seu o que precisa ser liberado solto tá é na vida após a morte nórdica haviam vários lugares onde você poderia ir quando morresse se você morreu lutando bravamente no campo de batalha você poderá acabar no Valhalla Valhalla com Deus Odin morrendo corajosamente você também pode acabar com a deusa Freya em seu salão o Volk Volk Vang ai não sei falar é um campo de batalha alternativamente você pode acabar com Hel Hel era a deusa e o lugar Hel a deusa era uma Jotun filha do deus Loki aquele irmão do Thor sabe meio irmão do Thor e não deve ser confundido de forma algum com um conceito de inferno cristão este não era um lugar de punição mas um submundo quando as pessoas é morriam de uma forma que não era particularmente corajosa elas iam ficar com Hel uma espécie de lugar intermediário e benevolente para aprenderem a evolução então o que que essa mensagem às vezes né até assim as pessoas tem muita dificuldade em aceitar é o oculto né as pessoas tem muita dificuldade em aceitar o escuro só que muitas vezes é no escuro que a gente aprende a enxergar é no escuro que a gente acha a luz né e quando nós nos apegamos tá essa mensagem ela fala exatamente isso quando nós nos apegamos nós estamos sendo pessoas covardes nós não aceitamos que algo não é mais nosso nós não aceitamos que talvez um pensamento um estilo de vida um trabalho é uma casa um local uma pessoa um relacionamento não faz mais parte da nossa vida mas quando a gente insiste e a gente apega nós estamos sendo pessoas covardes né e essa mensagem ela vem para falar exatamente isso então para soltar para deixar ir e para aprender poder é preciso ter coragem então essa deusa né a deusa da aceitação ela fala para você hoje é crie coragem e libere solte aquilo que não está mais na sua vida aquilo que não é mais seu achei essa essa mensagem muito profunda esse oráculo é muito profundo energias para virgem quais são as orientações finais para virgem para os próximos dias sol lua e ascendente meus virginianos uau ó nove de espadas então nove de espadas ele veio aqui ao reverso falando meus amores que vocês vão conseguir sair de uma situação que estava te causando depressão profunda ansiedade medo arrependimento tristeza perturbação mental perturbação emocional tá vocês vão conseguir sair aí desta situação que estava te preocupando uma situação de conflitos de lutas aqui a gente tem os cinco de paus tá então é uma situação que você estava que era uma luta um conflito era literalmente assim nossa parece que todo dia eu tenho que matar um leão né e abre-se aí para vocês ó o aso de paus um novo caminho um novo caminho abre para vocês e é o que vai te trazer surpresa tá você vai ser surpreendido por alguma coisa muito boa que vem para vocês aí nos próximos dias e que vai tirar vocês aqui dessa situação ruim então eu acho que até esse processo de soltar de liberar sabe aquilo que não é mais seu isso vai fazer com que você ó saia aqui dessa situação então meu querido minha querida quando você se conectar com esse vídeo já faça essa tarefinha solta mesmo solta fala show só quero na minha vida aquilo que é meu aquilo que tem energia boa sabe não quero energia coisa morta né então a deusa réu ela é a deusa dos mortos do submundo né então ela fala exatamente disso porque que você vai querer brigar lutar sabe disputar uma coisa que tá sem energia que tá morta que tá te trazendo dor sofrimento dor de cabeça não precisa não ó bora buscar o novo os caminhos vão se abrir abrir e vem para você aí com muita força tá ó o cavaleiro de paus aqui ó o cavaleiro de paus vem aqui trazendo né o domínio tá você achando esse caminho você encarando você entrando aqui nesse caminho ok achando esse caminho a carta de corte a gente tem um seis de paus então é um caminho que vai te trazer aí ó a honra o caminho que vai te tornar uma pessoa vencedora o caminho é como se você saísse de um caminho de morte e entrasse num caminho de sucesso tá mensagem muito profunda aí viu meus amores meditem sobre ela deixem os comentários aí na descrição do vídeo ó beijinho tá gratidão e até a próxima